Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os vossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta em ouvir as nossas preces, ouve-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória, convosco o Espírito de amor. Desde dia e de noite, eu clamo por vós. A voz clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Santurada de mar e se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso furor, vossas dúvidas, senhores, me cobrem e afogam. Afastastes de mim, meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a voz ao Senhor, sem cessar todo dia, minhas mãos para vós se levantam em cresce. Para os mortos acaso fariais milagres, poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos. Do sepulcro haverá quem vos canje o amor, e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quando a vida, ó Senhor, clamo a vossa aflição, minha prece se eleva até vós desde agora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Mori mundo infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastassem de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória, Deus Pai, o impotente, e aos filhos Jesus Cristo, Senhor vosso, e ao Espírito que há vida em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Desde dia e de noite, eu clamo por vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o nosso servo ir em paz. Deus, eu coloquei aqui. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era a princípio, agora é sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Concedem-nos, Senhor, de tal modo unirmos ao vosso Filho morto e sepultado O que mereçamos é surgir com Ele para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina Mater Misericordie Vita Dulcedo Et spes Nostra Salve A te clamamos Exoles filii e ve A te suspiramos Gementes et flentes Inac lacrimarum vale Eia ergo Eia ergo Advocata Nostra E los tuos misericordes oculos At nos converte Et Jesus Eisus benedictum fructum ventris tui Nobis post hoc exilium ostendem. O clemes, o pia, o dulces Virgo Maria.